O primeiro jogo que eu joguei foi contra o Atlético, no Mineirão, no Clássico, no Mineirão, né, e eu fiz dois gols, esse Tostão, Tostão 12, até tem um cara que pintou uma revista, um cara do Atlético que falou, não, não, Tostão 12, Tostão voltou não, pelo amor de Deus, Tostão de novo não, o Atlético não ficava louco porque tinha voltado, mas... E o apelido teu de Tostão já era uma referência ao Tostão, né? É, isso foi quando eu tinha 13 anos, 14 anos, né, na Vásia de Santos, o Tostão fez um gol no sábado contra o Santos, o Cruzeiro ganhou 3x2 no Pacaembu, e o Tostão fez um gol de falta, e no outro dia, no domingo, eu fiz um gol de falta igualzinho o Tostão, aí os caras falaram, pô, igual Tostão, pô, tem entrada do Tostão porque eu tenho entrada do meu pai, né, então, ah, você podia ser o Tostão, né, e esse Tostão foi ficando, né, foi indo, foi indo, foi indo, aí eu era assim, Eu tinha dinheiro sempre nesse campeonato Eu tinha dinheiro sempre, né, mas é e, eu, vejo o Tostão foi eles, que foi desde o Tostão, tá vendo tudo no useiro o Tostão, eu tinha thingatório, sempre tem importe da comida, né, então, lá, aí eu decidi, é, né, surrender tudo bem, né? Então, vou deixar o torno daанные quando o